Então a gente precisa entender que as redes sociais são geradores de oportunidades de pessoas para quem a gente pode vender o nosso produto ou serviço. Isso falando aí na área comercial, você falando usando as redes sociais como social selling, como uma venda social, como uma venda nas redes sociais. Então a gente, de março para cá, a gente vem desenvolvendo outro curso, eu desenvolvi o curso sobre LinkedIn, sobre o Sales Navigator também, e vim me aprimorando. Então o dashboard do marketing, que é essa metodologia que eu desenvolvi, ela tem cinco pilares. Primeiro pilar, pessoas. Depois, segundo pilar, processos. Depois, terceiro pilar, estratégias. Depois, quarto pilar, ferramentas. Depois, quinto pilar, distribuição. Eu, durante esses últimos dois anos, eu venho desenvolvendo essa metodologia e eu, esse ano, acabei de concluir com o meu pensamento, que seria entender um pouco mais da parte de distribuição.